Música Na mangueira da fazenda Dona Jato Conheci o boi maiado, descaído como quem Tempo de moço, quando eu era sangueiro Foi maiado, é aligeiro, trabalhava com você Música Foi me caro, hoje veio rejeitado Eu com gosto e salejado, da ganda que te prendeu Foi de carro ainda, eu sou teu companheiro Eu sou velho sem dinheiro Teu destino é igual ao meu Música Foi de carro, sem valias aprontado Depois de carro pesado Costumei teu patrão falo Eu trabalhei Trinta anos Foi quebrado Todo lugar foi repaixado De que eu já não presto mais Música Foi de carro, seu olhar se separado Luminando Luminando já cansado O desprezo do patrão Foi de carro Eu também tô lumineiro Essa mágoa Essa mágoa vou levando Dos homens sem coração V baixo Foi de carro, seus dias pa' mais tarde Provoi ter, foi negociado Pra matar o filho dele Cadeu, maia, do meu sentimento, é só puro Vou andando pelo rosto, esperando a minha vez